Oi pessoal, tudo bem com vocês? É um grande prazer, comigo está tudo bem graças a Deus, é um grande prazer estar aqui gravando mais um vídeo com dicas para vocês. Hoje eu venho falar do cultivo da pata de elefante. O meu canal é Rosa e Leão Paixão pelas Orquídeas, mas eu também tenho paixão por cactos suculentas e por essa bonita aqui, essa lindinha. Então pessoal, vamos lá para as dicas dessa planta maravilhosa. A pata de elefante é um nome popular e o seu nome científico é B. Alcarnia recurvata. Ela é uma planta nativa do México. Não é um arbusto. Perdão pessoal, ela não é uma palmeira, ela é um arbusto, eu confundi. Muitos gardens vendem ela como uma palmeira, mas ela é uma planta arbustiva. Ela cresce de 5 a 6 metros de altura na sua fase adulta. É uma planta muito ornamental e existem algumas que possuem duas ou três conicidades. Conicidades é essa partezinha aqui, olha, que tem, né? Que chamamos de pata de elefante, porque quando ela fica na fase adulta, ela cresce como uma pata de elefante mesmo, né? Ela fica com esse formato de pata mesmo. Ela é muito utilizada em jardins de inverno e também podem ser plantadas em vasos e no chão diretamente, né? Necessita de muita luminosidade, não tolera encharcamento, pois seu caule é bem robusto, né? Olha aí pessoal. E também pode apodrecer tanto o caule como as suas raízes. Ela é uma planta de ciclo perene, então não podemos precisar assim quanto tempo que ela vai durar, né? Tem umas aí que duram anos e anos, né? Começa assim pequenininha e fica aquelas gigantes que nós vemos aí nos jardins, né? Que ela é muito usada no paisagismo, né? E para ser reproduzida, pessoal, ela precisa da planta macho e planta fêmea. Então foi bom pesquisar e trazer para vocês, as coisas que eu também não sabia. E ela também dá flores, isso mesmo. Ela dá inflorescência na sua fase adulta. As regas, pessoal, tem que ser espaçadas, tá? De acordo com o substrato. Você põe o dedo, né? Aquela velha dica, né? Se tiver úmido, deixa ela, senão faz a rega. Duas a três vezes por semana, dependendo de como está o substrato. Ela pode ser plantada, né? No substrato bem rico em matéria orgânica. E a minha está plantada aqui, olha, no substrato de suculenta. Eu coloquei 4, 14, 8 nela quando ela chegou, quando meu filho me deu. Eu tinha uma outra, né? Acho que vocês lembram aí no canal e o bichinho comeu aqui. Perdi ela e ganhei essa aqui do meu filho. Então é uma planta muito bonita, muito ornamental e eu estou gostando muito de cultivar. Espero que vocês gostem também do vídeo. Falem aí para mim se vocês têm uma pata de elefante aí na casa de vocês. Olha que coisa mais linda, pessoal. E para fazer a poda, assim, quando estiver seco, o galinho, né? O meu tem uns que está só na pontinha, né? Mas basta puxar, assim, o galinho que ele solta facilmente. Então não precisa de tesoura, de nada disso, olha. Ela está aqui nesse bonequinho, olha. É um cachepô. Esse é um dos primeiros bonequinhos que eu e meu esposo criamos. Olha que gracinha. Na época não tinha nem olhinho. A gente nem comprava os olhinhos. Olha, a gente mesmo recortava e fazia. Esse aqui foi meu esposo que recortou e fez. Que gracinha, né, pessoal? Olha aí. Então foi um vídeo rápido para dar dicas para vocês do cultivo da pata de elefante. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem aí nos comentários o que vocês acharam. Se inscrevam no canal. Muito obrigada a todos que estão chegando, aos que me acompanham desde o início. Fiquem todos com Deus. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.